MÚSICA 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 Quando a gente começou aqui, eu lembro que nós tínhamos quatro estudantes, o que a gente tinha aqui, quatro estudantes que recebiam benefício. E aí a gente conseguiu, dentro de pouco tempo, transformar esse 121. A gente não tinha nem recurso para isso. A gente tirava da fonte de custeio para poder financiar aqueles estudantes que não tinham a mesma condição de pagar transporte, de pagar o seu transporte lá de onde ele morava para vir para cá. E aí a gente conseguiu chegar a 300 estudantes com o nosso recurso de custeio, tirando um pouquinho do nosso custeio e ajudando. E hoje, graças a Deus, com evolução. Eu lembro muito bem que quando eu sonhava assim com o curso de enfermagem, a gente tinha técnico de enfermagem aqui, tinha auxiliar, depois a gente conseguiu técnico e conseguiu o bacharelado de enfermagem. Quando eu falei isso para as professoras aqui, elas riram da minha cara. O curso de engenharia elétrica é um projeto nosso, também riram da minha casa e hoje, graças a Deus, a gente tem matemática, a gente tem física, a gente tem bacharelado de enfermagem, a gente tem engenharia elétrica. E aí cresce, a gente cresce, a gente enfrentou dificuldades enormes, mas graças ao apoio, graças à força de todos os servidores, independente de mais ou turminos, mas a contribuição foi muito grande para a gente. E aí a gente conseguiu melhorar a instituição e atender, pelo menos, a pesqueira e região. O meu grande sentimento, minha maior satisfação, hoje, com 25 anos só dessa casa aqui, é dizer, eu ajudei, de qualquer forma, muita gente a, pelo menos assim, a dar os primeiros passos. Aqueles que não tinham condição de ir para os centros maiores para estudar, aqui conseguiram fazer o técnico, aqui conseguiram, hoje nós temos cursos superiores, e a gente deu condição para as pessoas começarem a crescer e começar a mudar de vida. Que é o nosso lema, como está bem escrito aqui, a gente ajuda a transformar vidas. Vidas que chegam aqui jovens, muito jovens, mocinhas, rapazinhas, pré-adolescentes praticamente, e saem daqui feitos com a formação, com a inteligência e com meios para sobreviver para onde for dentro do mercado de trabalho. Isso aí é a grande satisfação nossa, a grande satisfação minha, que hoje estou praticamente, o próximo ano já estou com tempo de aposentadoria, mas eu saio assim, com a consciência tranquila, que eu dei o meu melhor durante tanto esses 25 anos, em prol do Instituto Federal de Pernambuco, Campos Pesqueira, em prol da população, principalmente daqueles menos favorecidos. Isso é o que, e não, até hoje eu tenho um sentimento, dizer assim, hoje eu estou com o dever cumprido, e cada dia para mim é como se fosse o primeiro, primeiro dia. E eu sempre vou continuar assim até eu me aposentar e ir para outro, me afastar daqui. O canal 8x7 agradece, parabeniza pelos 25 anos, está certo? E a sociedade pesqueirense, principalmente, aplaude o trabalho de vocês, está certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, meus amigos, e espero que a gente complete mais outros 25 anos, aí são 50 anos de transformação, de luta, e para que cada vez mais isso aqui cresça e cada vez mais a região seja beneficiada com o Instituto Federal de Pernambuco, Campos Pesqueira. Muito obrigado por tudo. Bil Souza para o canal 8x7. Música 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 Música